E aí galera, beleza? Tente o Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, o vídeo de hoje é bem interessante Porque a gente vai mostrar pra vocês os 3 melhores simuladores de PC para o seu Android, beleza? O que a gente vai trazer aqui pra vocês são 3 aplicativos excelentes Que transformará de verdade o seu Android em um PC É bem legal Então vamos lá O download de tudo isso ficará disponível lá no nosso site O link tá na descrição do vídeo Não se esqueça de clicar e conferir, beleza? Então vamos lá O primeiro emulador, o primeiro simulador que a gente quer mostrar pra vocês é o Lina Launcher Ele é de macOS Dá um visual como se o seu Android fosse um Mac, beleza? Então vamos lá Então abri ele aqui Dê as permissões necessárias para ele Tá? É uma Launcher bem bacana, tá? Como você pode ver Aqui você tem a data centralizada Os aplicativos aqui, ó Dando um clique você vai ver todos os seus aplicativos instalados aqui em cima Em modo janela, tá? Aqui embaixo você tem também alguns aplicativos que você pode estar abrindo Olha só Você pode abrir o YouTube no modo desktop também No caso eu tô sem internet aqui Você também pode abrir todos os aplicativos clicando aqui nesse quadrado, tá? E você tem aqui também, ó A tua bateria, tá? Você tem o volume também E tem outras configurações Que você pode estar fazendo também, tá? Abri aqui as configurações Olha só Você pode configurar tudo isso aqui também E deixar da melhor maneira possível Mas como você pode ver Parece bastante com o MacOS, tá? Principalmente a parte de cima aqui desse simulador Beleza? Então, esse era o primeiro simulador que a gente queria mostrar pra vocês Vamos partir para os próximos O próximo simulador que a gente quer mostrar pra vocês é o Andromion, tá? Ele não é parecido com nenhuma versão já conhecida de algum software para PC Vamos abrir ele aqui pra mostrar pra vocês Damos um OK Damos acesso ao uso pra ele Então você vem, abre as notificações e clica em cima dele Bom, e esse aqui é o visual que a gente tem, tá? Olha só então Aqui a gente tem a hora Como você pode ver Porcentagem da bateria, teclado Pode ver que ele mantém o mesmo wallpaper que você está utilizando Aqui você tem um menuzinho de início E aí você pode instalar aplicativos Pode instalar navegador Você tem outros aplicativos aqui na tua barra Também aqui embaixo, tá? Pode desligar o Andromion Enfim, ele é bem interessante, ó Você tem aqui os aplicativos suportados por ele Que não são todos, tá? Vale muito ressaltar isso pra vocês Que são esses daqui, ó Essa listinha aqui Vamos abrir aqui, por exemplo, o YouTube E aí ele abre a partir daqui É bem interessante, tá? É um ótimo simulador também Um dos melhores Que a gente tem Só que ele não suporta todos os aplicativos Você tem um reprodutor de vídeo aqui também, tá? Tem um de música Tem uma calculadora Vamos abrir a calculadora aqui, ó Ela abre o modo janela, tá? Você tem aqui também um aplicativo de gerência dos arquivos Que é muito parecido com o de Windows Porque também tem o modo janela E acaba sendo muito interessante também Por isso a gente tá recomendando pra vocês O Andromion Que tá bem bacana Ele tá na Google Play Ele e o primeiro aplicativo que a gente mostrou aqui também Tá na Google Play, tá? E basicamente é isso Você também tem um navegador deles aqui, ó Bem bacana o navegador também E o visual apresentado nesses aplicativos É realmente muito bom Você pode ver que, por exemplo A barra de ferramentas aqui Ela tá transparente O que torna o visual bem interessante Vamos partir então agora para o terceiro simulador E por último, galera Queremos apresentar pra vocês O que eu acredito ser o melhor simulador para o Android Que é um que simula o Windows no seu Android, beleza? Vamos abrir ele aqui Quando você abre ele, você pode dar um botão de início Bom, se você quiser iniciar sempre com ele Já que ele é uma launcher Você pode abrir as configurações Vira até início E marcar aqui o Android Windows O Lina Launcher também é uma launcher No qual você pode definir também para sempre utilizar ele E olha só Aqui a gente tem o cursor do mouse Tá, ó Onde você clica ele vai Você tem uma porção de coisas aqui E a primeira que a gente quer mostrar É o visual do Windows 7, ó Você pode ver aí o visual idêntico ao Windows 7 Tem menu iniciar Tem aqui a hora Tem, por exemplo Vamos mostrar aqui Computador, ó Exatamente igual ao Windows Então ele é bem completão E como você pode ver Você tem uma porção de recursos aqui Tá Tem o modo janelas também Você tem navegador Você tem um aplicativo para limpeza de memória RAM E acaba sendo muito completo Outra coisa que você pode fazer aqui É que além do visual do Windows 7 Você pode abrir aqui Vira até Temes E pode baixar O tema do Windows XP Porque ele também tem Assim você pode aplicar Então o visual do Windows XP Ou do Vista também, tá? Você tem aqui do Windows XP Vista e 7 O do 7 já vem aplicado Então eu vou baixar aqui do Windows XP Vou dar um confirmar Vai fazer login aqui da tua conta Aí você cria uma conta No caso já tem uma Feito isso então Já fiz o login Vou fazer o download aqui do tema do Windows XP Aguarda que seja feito o download E vamos mostrar para vocês então Olha só Rapidinho Você também tem o emulador aqui do Windows XP Com o menu iniciar Tá? Como você pode ver Da melhor maneira possível E uma outra coisa Com esta launcher aqui Ela é compatível com Todos os teus aplicativos Então você pode abrir qualquer aplicativo Que você tenha instalado No seu Android A partir daqui Tá? Então é bem completo Vamos só abrir uma aqui Para mostrar para vocês A Google Play Olha lá então Já abriu aqui Bom Você tem as tuas mensagens Que ficam aqui na tela inicial Você pode arrastar para a lixeira Deletar Delete mensagem Dá um confirmar Você tem lixeira Você tem o navegador Ó Abri aqui Bem completão Olha só as animações Aquilo que você tinha também Na tua tela inicial Aqueles aplicativos Eles ficam aqui também O diferente é que Para você conseguir tirar aqui E sair da launcher Caso você tenha definido Como padrão Você desce aqui A barra de notificações Vá até início E depois marca A tua launcher Normal Tá? Mas enfim São excelentes simuladores de PC Que a gente queria indicar aqui Para vocês Qualquer um que você escolher Você vai estar se dando muito bem E é isso Esperamos que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço a todos Então compartilha Este vídeo Em suas redes sociais Clica no botão gostei Se você gostou E se inscreve no canal Para acompanhar as novas novidades E tecnologia Que a gente posta aqui Direto para vocês Estes foram os melhores simuladores de PC Para Android Um grande abraço Eu fui Valeu E tchau E tchau